Música Vamos embora Essa vez não tá chovendo, infelizmente Tá muito quente Socorro Ah, mais do que? Olhem Hum Ah, tive que dar um cortezinho Tá Isso aqui foi por causa dos monstros Não entendi muito bem Possivelmente Eu Não sei o que é Clat Eu acho que nós devemos Vir por essa passagem que está limpa Pra prevenir o uso de energia Pra não se cansar rápido no caso Capitão As madeiras A wound Eu já ia falar as madeiras, mas não é wound Entendi Quero vir lutar junto conosco Mas todo mundo Inclusive Inclusive eu Inclusive eu Não quero que ninguém aqui saia como perdedor Ou machucado Você entendeu Ou sai machucado Sabe Alça Eu não lembro o que é alça Por agora Por agora Nós devemos tentar Ir por essa nova passagem Que está aberta Mas tem uma possibilidade de De não irmos parar De 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 Por aqui Então Devemos tentar Nossa sorte Eu Eu espero que você Reporte isso Para o Rei Albano Para enviar Para enviar Pessoas Para limpar Ô caramba A passagem Que está bloqueada Para a gente Eu não entendi Eu irei Voltar para E Contatar o Rei Albano Sobre o seu requisito Capitão Estou contando com você Ele é bom Capitão Cara Tudo certo Pessoal Vamos Vamos Encontrar um novo Como é que é Novo meio de ir Para De 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 Novo meio de ir Novo meio de ir Aqui deve ser a barricada que está conectando o distrito de Urban. Tá, eu não entendi. Alguma coisa com... Vejamos. É por aqui, né? É por aqui. É só ficar vendo o mapa e não vai se perder. Né? Tem um baú ali. Bora pegar. Bora pegar o baú. Evita e um... Opa, é. Aceitável até. Né? Eu nem lembro. Qual que é o boss daqui mesmo? É. 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 Fracton Sector Nossa, lembrei que boss é Nossa, é um boss É um boss malditinho Não, ele não Ele não, ele não Nossa, cara Ah, não Por que não vamos ver o que está acontecendo por aqui? Está tudo muito quieto Talvez Precisamos Falar Falar com o Gondron? Ah, você me pegou Eu Não entendi o que ele quis dizer Ih, pareceu bicho Tem algumas coisas que eu não consigo traduzir, infelizmente Não é de boa Vamos embora Tá, não é por aqui Que bonitinho esse bichinho Olha só Que fofo Como é que é o nome? Floregonete Que fofo Nunca tinha visto esses aí Veja, esses aqui são bem feitos Não é fofo não Opa, bom Baú, 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 baú Minde, minde, baú Tá Tecido é até que aceitável Bom mesmo seria se Tivesse vindo Mané Tô precisando A dente Não é algo muito útil Pra falar bem a verdade Tá Tá bloqueado o caminho Talvez a resistência é um pouco mais incrível do que as Que os tecnistas Resistam Não, não é resistência é resista Não sei o que que é Tá falando de um barco aí Talvez um dos Talvez um De alguns Que saiam de De kit sector Gondro, por favor Cheque isso para nós Ok Eu iria Eu iria Olhar As Partes que estão Quebradas Quebradas Então Não tenho Muita esperança alta Eu Eu acho Né Não entendi É tão avançado assim Meu inglês Infelizmente Mas Só tristeza Quebradas 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 É esse Boss aí Que eu tenho Ódio Pixista Vocês Não Vocês Vocês É Acho que é Vocês Devem parar De se mexer Ok Espere Eu Acho que Ele está Querendo falar Algo E o que Exatamente Nós Podemos Compartilhar Informações Regarde Não sei o que Que É Luz Status Então Vocês Conhecerão O meu Estilo De luta Tá Eu acho Que já vi Um monstro Similar Que nem Esse Ei Para De Sonhar Acordado É hora De lutar Pix Pix Chico É o nome Nele Na verdade Cara Eu tenho Ódio Desse Boss Cara Ele sempre Fica fazendo Isso E fica Mudando De cor E cada Cor Que ele Muda Deixa ele Mais Coisa Aí ó Ficou um pouquinho Mais forte Ai Me ferrei Tô vivo Calma Pelo Lua Acorda Au Nossa Ele ficou Maior Calma Nice Né cara Difícil Eu posso Continuar Mas Mas Ele cansou Malditinho Infelizmente Vocês Não Não Vocês Não Podem Continuar O seu Caminho Vai se Ferrar Bichinho Nossa Cara A ponte Tá quebrada E você Não Pode Pular Tão Você Não Pode Usá-la Para ir Pra Adkit Acho Que É O jogo Nem Precisava Explicar Isso Ah Por Pelos Deuses O que Você Fez Um Estranho Teia de Aranha Uma Teia Estranha Estrutura De Teia De Aranha Similar De Que Você Viu No Reino Negro De Plástida Isso Tem a ver Com Coenubia Nós 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 Não Podemos Ir Para Adkit Por Caso Que A Panha Está Quebrada Nós Acho Que Devemos Retornar Qual O problema A estrutura Que Você Viu Lá Em Cima Eu Acho Que Havia Em Eldman Antes O Que Uma Grande Criatura Criatura Morfa Não Entendi Isso É Realmente Não Sei Que É Capitão Eu Cheguei A Aeronave Ela Está Muito Boa Essa Minha Expectativa Os Monstros Já Completaram Com Tudo Aqui Destruindo Tudo Aqui Nós Não Temos Escolha Recuem Ou Retirem-se Retirem-se Ai Ai 18 18M GXP 197 Boa Nice Nice Agora Agora É Aqui Que A Montanha Que Estava Que Estava Bloqueada Com Pedregulho Rochas Foi Completamente Limpa Ó Agora Está Acessível Isso Ficou Acessível Em um Instante Sim Obrigado Pelos Soldados Que Viveram De Aviscaro E Nos Ajudaram Com a Limpeza Vamos Bora Nós Precisamos Agradecer Eles Por Terem Limpado Tão Rápido Ai GXP Acho Que Teve Um Erro De Da Sony Acho Que Deveria Ser Alright No Caso Certo Vamos Vamos Andar Para Encontrar De Kit Kit Sector E Terminar Nosso Trabalho Duro Trabalho Difícil Vamos Nessa Ele vai Ficar Para Poder Cuidar Da Aero 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 Ou Coisa Assim Acho Que Sim Se Cuide E aí E aí Alto Aero Sector Tem um bicho de madeira O dano é maior do que eu pensava Pessoal Vamos explorar mais a fundo Encontre em Se encontrar alguma coisa Que vocês podem Colocar em risco Saem de perto Acho que é isso Explore AutoSector Ok Mas isso Nós vamos deixar para outro vídeo E eu estou fazendo Não estou mais fazendo vídeo De mais de 15 minutos Por causa que agora Eu só estou com 2 GB Livre Por causa que eu voltei a jogar Apex Estou querendo voltar a jogar Apex Enfim Até mais Eu estou fazendo o livro Transcrição e Legendas Pedro Negri